Engenhos mortíferos, mudanças nas estações do ano, extinção da luz, fabricação de ídolos. Seria isso um prelúdio do Armagedon? No vídeo de hoje, um texto escrito pelo saudoso Emílio Conde, historiador oficial da Assembleia de Deus. O texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de janeiro de 1940. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Não queremos avançar demasiado em classificar os acontecimentos que estão se desenrolando no mundo atualmente como sendo o prelúdio do Armagedon. Deixamos ao cuidado dos leitores o trabalho de dizer se os fatos que vamos comentar são ou não o começo do fim. Na revista Redepinción Tindes, no mês de novembro, C.I. Ducombe, comentando as condições atuais da Europa, não teme em afirmar que os vários acontecimentos são o prelúdio do Armagedon. C.I. Ducombe, descrevendo o que se passa numa frente de 200 milhas, nas fronteiras da Alemanha e da França, onde os inventos mais terríveis na arte de matar estão sendo experimentados, onde as máquinas mais complicadas são usadas a fim de proteger milhares de soldados que procuram consolidar as suas posições, afirma Ducombe. Podem ser as primeiras escaramuças, quer dizer, o prelúdio da batalha do Armagedon, que facilmente se pode transferir para o lugar predito em que será o combate final. G.I. Ducombe, toma posição. O programa de expansão e domínio que a Rússia manifestou com surpresa geral nos últimos tempos, o despertar do gigante Moscovita, a sua ameaça aos pequenos estados limítrofes, indica que G.I. está tomando posição, prenúncio de que o prelúdio do Armagedon é uma coisa real. As estações do ano estão mudando. Ilio Wock, secretário da Real Sociedade Meteorológica de Londres, num artigo sobre a mudança das estações, reconhece que as estações vão lentamente mudando, deixando-os estudiosos embaraçados. O outono, escreve o Wock, usa começar em setembro, Mas, em meados de novembro, ainda encontramos uma ourela do verão. O mês de janeiro é usualmente conhecido como o mês mais frio do ano. Entretanto, agora o mês frio é o de fevereiro. Abril, o mês em que tradicionalmente começa a primavera, é, em verdade, o último mês do inverno. Pode haver muitas teorias que expliquem esta alteração ao seu modo. Podem apresentar razões aceitáveis que esclareçam, em parte, esta mudança. Porém, a perplexidade existe entre os cientistas que descobriram manifestações irregulares no mundo físico e no gigantesco mecanismo que faz girar o complicado sistema planetário. Extinguindo a luz Um dos sinais característicos do começo do fim é o abandono por parte de muitas igrejas da doutrina da vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, muitos dirão, onde está a promessa da sua vinda? Ducombe abordando este assunto diz, A igreja metodista episcopal, ao fazer a revisão do ritual na parte que trata da ceia do Senhor, propositalmente omitiu estas palavras que constam do capítulo 11, da primeira epístola aos coríntios. Até que ele venha. Quer dizer, tem em pouca consideração a promessa da sua vinda. Dão provas de que estão extinguindo a luz do Espírito, sinal de decadência espiritual. O fracasso de outras igrejas virá pelo abandono dos pontos fundamentais da doutrina cristã, cujo fundamento data dos tempos apostólicos. Fabricadores de ídolos Outro sinal de prelúdio da grande batalha do Armagedon é a inspiração satânica que se vem manifestando desde alguns anos a esta parte, com a popularidade de homens cuja política cega e ambiciosa, aliada ao espírito adulador e hipócrita de homens sem escrúpulos, tem feito desses homens ídolos nacionais, tem divinizado figuras de governantes que apenas se destacam pela crueldade, pela rudez, pela anormalidade de sua conduta e pelo desvário dos vários atos. Hoje, em um desses países, segundo nos informa o irmão do Combe, há uma escola onde funciona um corpo especial de professores, cujo escopo é ensinar a adorar aos homens de governo, encorajar a superstição e inspirar o uso de figuras, mascotes, dos leaders, do povo, sinais do anticristo na terra. Tudo isso indica o fim próximo da manifestação do Filho de Deus, quer dizer, o tempo em que se ferirá a mais cruel das batalhas, a batalha do Armagedon. Que esperais ainda, se é que não estáis preparados para esse dia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Emílio Conde, 1940 Por que não estáis preparados nada podemos contra a verdade e senão pela verdade? Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.